Música Meu nome é Vani Lúcia Farina Mocelin Já fazem 12 anos que eu faço tratamento aqui na casa de Santa Terezinha Eu quero parabenizar a esse trabalho maravilhoso da enfermeira Neiva do Outubro Rosa, da importância de a gente trazer coisas boas, energias boas para as pessoas que estão começando o tratamento Eu tive há 12 anos atrás, com 30 anos, hoje estou com 42 E o que eu quero dizer é que mesmo com o tratamento você pode levar uma vida normal incluir nessa vida normal a tua família e a gente descobre nesse tempo o quanto é importante o apoio da família nesse período Eles são tão essenciais e às vezes a gente descobre uma força neles também que a gente nem acredita que eles têm Além da nossa, que é importante, de ter fé sempre de aceitar tudo que vem, do que não nos é proposto, o tratamento aceitar de coração aberto, agradecendo e abençoando esse tratamento eu coloco aqui a importância da família nesse processo todo Então eu quero parabenizar esse trabalho porque eu acho muito importante a gente passar esse recado de que a vida segue, a vida continua e às vezes ela é muito melhor depois da doença É só saber aceitar e entender o recado E aí Legenda Adriana Zanotto